que é a principal causa da osteoporose, uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e que pode causar graves fraturas. Por isso você não pode tomar um cálcio qualquer, você precisa de Calcitran. Veja esse recado. Mulher é guerreira, é rápida sempre que precisa, é potente em tudo que faz, é completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido de Calcitran ao dia, você repõe suas necessidades diárias de cálcio e também vitamina D. Agora para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa desse aqui, o Calcitran MDK. O Calcitran MDK é um cálcio completo porque ele tem magnésio, vitaminas D3 e K2, que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas tem promoção nas farmácias PagMenos. Então aproveite, viu? Ao chegar na farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado, exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. Calcitran MDK.